Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Para mais gameplays de PKXD, o amigo da onça tá aqui comigo... Estou empolgado, Peter! E eu não faço a mínima ideia do que esse vídeo! Ô, Peter, é pra falar da segunda fase da atualização de Páscoa! Da segunda fase da atualização de Páscoa, amigo da onça. É, há um tempo de atualização? Teve, atualização parte 2, praticamente, mas disso eu já falei! Eu já falei que chegou aquela caixa e aí a gente ganhou mil moedas e também 150 ovos de Páscoa. Você esqueceu, amigo da onça? É, mas você não falou dos prédios que eles decoraram novo agora? Porque na primeira eles esqueceram alguns e agora decorou! Como é que é, amigo da onça? Me explica essa história direito! Que prédio que tá decorado? Ô, Peter, você fez um tour, você conheceu toda a atualização de Páscoa, eu sei que você fez, eu vi o vídeo! Sim, sim, fiz! Mostrei tudo, 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 o chão tá rosa, tem florzinha aqui, tem a torre com essa flor gigante... Mas vai ver, que prédio é esse, amigo da onça? Ô, Peter, você lembra que eles tinham esquecido de decorar a escola? Se lembra que eu tinha esquecido de decorar a escola? Sim, mas eles sempre esquecem de decorar a escola, a escola nunca tá decorada, amigo da onça! Mas agora, nessas próprias segundas fases, segundo tempo da atualização, eles não esqueceram, Peter! O quê? Eles decoraram a escola! É sério, amigo da onça? Sim! Ah, não, eu não acredito, eu não acredito. E quando que você viu isso? Eu vi pra um dia desses, né? Eu fui bater minhas fotos de despedida, porque eu sinto que logo, logo a Páscoa vai embora, Peter! É, a Páscoa vai chegar, na verdade, e por isso que ela vai embora, né? Vai chegar o dia da Páscoa! Mas a atualização daí vai embora, precisa de ser Páscoa! Isso é verdade! Depois que todo mundo comeu o ovo, ninguém mais quer Páscoa! Ninguém quer mais que é Páscoa, é verdade! Então eu falei, deixa eu caprichar em umas fotos bonitas, pra eu ter nas minhas próprias recordações das minhas memórias das catracas! Ah, ah, e aí? Entendeu? Daí eu fui andando pelo PKXD, pra fazer as fotos de todos os lugares, daí de repente quando eu chego na escola, eu vi a diferença, Peter! Ah, amigo da onça, e será que ela tá decorada? Será que se eu for lá e ela vai estar decorada agora? Claro, claro, corre pra você ver! Tá bom, tá bom, tô indo pra lá, 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 tô indo pulando, 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 amigo da onça. E como que tá? Tá bonita? Tá linda! Tá sim, tá sim, tem patinha assim, tem ovo! Ah, não acredito! Tem, Peter! Não acredito! Eles capricharam que nem capricharam em todo lugar! Eu não sei porque que eu não peguei o teletransporte, eu tô indo pulando, ah, já sei, tô indo pulando igual coelho, né? Pulando igual coelhinho da Páscoa, até que enfim, eles decoraram a escola, né? Decoraram! É, porque, nossa, sério, toda vez que a gente vem assim, a escola tá... tá... tá normal? Quê? Tá normal, amigo da onça! Que normal, Peter? A escola tá normal, não tem nada de coelhinho, nada de patinha, nada de ovinho, nada de nada! Peter, quando eu fiz o tour, a escola tava decorada! Ah, tá, amigo da onça, boa tentativa de me trollar mais uma vez, não tem nada, ó aqui, eu tô até em cima da escola! Peter! Não tem nada! Eu tô falando pra você e eu tenho como fazer as provas! Como que você tem como fazer as provas, amigo da onça? Porque eu falei pra você o quê? Que eu tava saindo pra fotografar, pra filmar, pra me despedir dos lugares! Ah, e eu tenho a prova fotografada, filmada, mentira, amigo da onça, cadê esse vídeo? Eu tenho vídeo aqui, Peter! Ah, então, então peraí que eu quero ver esse vídeo! Bora! Daí, né, Peter, eu acordei disposto a fotografar tudo, tudo, tudo no PK-CD, pra eu ter como recordação. Eu falei assim, vou fotografar a torre, mas eu achei a torre alta, né, Peter? Será que a torre cresceu? Cresceu a torre, ah, eu não vou! Eu desisti da torre, sabe, Peter? Eu falei, ah, vou fazer uma coisa mais tranquila! Sabe o que eu pensei, Peter? Ir lá pra cima do teto da escola, porque lá eu ia ver o playground inteirinho! Daí ia dar pra fotografar, entendeu, Peter? Essa foi a minha ideia! Ah, entendi, entendi, amigo da onça! Daí eu fui! É, porque você não pegou a bota! Me cortou de sapato! Ah, mas é só por a bota! Ah, tá, 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 tá bom! Daí eu peguei, eu fui! Eu fui! Daí eu fui correndo e fui analisando tudo, vendo a beleza que tá a páscoa do PK-CD! Amigdonça, par de enrolar, porque você não foi mais rápido! Não, a minha velocidade é essa, Peter! Se você tivesse com a bota, você já tava lá na escola, já estaria vendo! Eu estaria pulando, eu estaria pulando, às vezes não faz bem pra minha cabeça, pô! Ah, entendi, amigo da onça, tá bom, tá bom! Daí quando eu cheguei assim na escola, Peter! Meu Deus do céu, amigdonça! Daí, prova! Como assim? Olha aí a decoração do valeu! Olha só os ovinhos, as patinhas de coelho! Tem até uns ovinhos ali na frente! Sim, decoração de páscoa! Ah, não, não é justo! Por que eu não vi isso, amigdonça? Você não viu porque você perdeu, agora eu vi, eu tô provando pra você, Peter! Ah, amigo da onça, mas cadê essa decoração toda? Eu não sei, pode ser que o bug levou! Amigo da onça, mesmo vendo esse seu vídeo, eu ainda acho que você tá me trolando! Por que você tem mania de desconfiar de mim, Peter? Ah, meu Deus do céu, mas olha aqui, não tem ovinho, não tem patinha, não tem nada na escola! Mas na minutinha que você viu! Ah, muito estranho! Você sabe o que acontece? Quando tem uns bugs aí, quando cai essa atualização, você não viu que ficou sem um monte de gente jogar um monte de dia? Sim! É por causa disso, porque bota as coisas, tira as coisas, bota as coisas, tira as coisas! Eu acho que na hora que eu fui, tinha, e agora não tem! Ih, galera, será? Será que o amigo da onça tá falando a verdade? Ou será que ele tá tentando trollar a gente, hein? Eu provei, Peter, eu provei! Não sei não, amigo da onça, muito estranho! Bom, galera, e aí, o que vocês acham? Foi trollagem do amigo da onça? Ou realmente a escola tava decorada pra Páscoa? Me contei lá pelo Instagram, que eu quero saber a opinião de vocês! E se você é que tá assistindo e gostou desse vídeo, já deixa o seu like! Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! E nos vemos no próximo vídeo! Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame seu irmão, seu vizinho, não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys, porque Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta, não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre, basta você acreditar E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Corre, 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 O universo gris se a gente se jogue no chão Tudo é permitido e divertido se vem do coração Pare, 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 vem comigo, vem me dar de protesta Chame seu irmão, seu presinho, não fique fora dessa Muita energia positiva vai rodar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria, vivem juntos nesse lugar